Não bate na minha mão, não bate na minha mão. Não bate na minha mão, não bate na minha mão, não bate na minha mão. Não bate na minha mão, por favor. Não bate na minha mão, não bate na minha mão. Não bate na minha mão, não bate na minha mão. Não bate na minha mão, não bate na minha mão. Não bate na minha mão, não bate na minha mão. 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 Não bate na minha mão.